Música Fala aí pessoal, aqui quem falou é o Rodrigo e vamos para Criciúma e América É isso aí galera, é a terceira fase da Copa do Brasil, jogo de volta, vale muito para os dois times Olha um pix de 2 milhões e 700 mil reais E a sequência na Copa do Brasil 2021, lembrando que no jogo de ida, América e Criciúma ficaram no 0x0 Se persistir o empate, é decisão nos pênaltis e quem vencer continua aí na competição nacional E é isso aí pessoal, e o Criciúma já saiu jogando, vamos lá, bola rolando Mais 90 minutos para decidir quem continua na Copa do Brasil 2021 Eu quero saber a sua opinião, deixe aqui nos comentários o seu palpite Vai dar Criciúma ou América? Vem trabalhando por aqui a equipe do Criciúma Felipe, domina, vem na movimentação, Gabriel está com ela Vem na sequência A gente treinava bem por ali a marcação do América América aqui no campeonato brasileiro Não começou muito bem na Série A Foram dois jogos, duas derrotas, a última para o Corinthians Jogando em casa por 1x0 Já o Criciúma está disputando a Série C do Campeonato Brasileiro Vamos ver esse lance Pode ser a grande jogada, abertura na esquerda, dominou, segurou É só caprichar no cruzamento A bola desvia no meio do caminho E é escanteio Escanteio para a equipe do Criciúma Vem a Denilson na cobrança Mandou na medida Fechou o Luquinha Segura Matheus Cavicchioli Falando aí de Série C Criciúma jogou duas partidas Tem uma vitória e um empate Na próxima rodada aí da Série C Encara a equipe do Ipiranga Pressiona em cima a marcação Olha o perigo Consegue interceptar bem por aqui Felipe Marques Toca para Gabriel Santos Vem avançando a equipe do Criciúma Tocou, trabalhou Belo lance Abertura na frente Deu certo Tentou levar na linha de fundo Escapou o Criciúma Achei Já preciso ali a cobertura Vem trabalhando a equipe do América Diego Ferreira Toca para Alê Já estamos com 25 minutos de partida Por enquanto 0x0 Os dois times Em busca da classificação Vem trabalhando o Criciúma Luquinha Segurou Protegeu Devolveu na medida Para Jean Lucas Bola na frente Ele vai bater para o gol Bateu para o gol Bateu para fora É apenas Tiro de meta Aí a ótima chegada Da equipe do Criciúma Aí Matheus Cavicchioli Sai jogando aqui com Eduardo Balmer Toca para Juninho Diego Ferreira Domina pela direita Vem distribuindo o jogo Bruno Nazário Perdeu na sequência Olha o Criciúma avançando Não pode ser um grande lance Um tapa na frente Sai Matheus Cavicchioli Dava ligado no lance Mas erra na saída de bola Felipe Marques Tocou na meia para Jean Lucas Olha o Criciúma chegando Na troca de passe Sobrou Christopher Vai bater para o gol Segura Cavicchioli Criciúma tomando aí as iniciativas Na partida Indo em busca aí do resultado Olha a jogada aqui pela esquerda Dominou tentou avançar Chega firme a marcação Christopher Toca na frente Carlos César vem trazendo Criciúma para o ataque Quem sabe agora Para encaixar aquele ataque Dominou Quase conseguiu ganhar ali na zaga Se recuperou a tempo Eduardo Balmer Olha o perigo Olha o América chegando Belo tapa na frente Para Rodolfo Dominou Encarou Dividiu Sobra fácil para o goleirão Gustavo E a arbitragem aponta Final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Criciúma 0 América Também 0 E é isso aí galera E o América Já saiu jogando Vamos lá Saiu no tempo Bola rolando Mais 45 minutos Ou bola na marca da Cal Ou decisão nos pênaltis O América não quer saber de papo Pintou cruzamento Segura Gustavo Ele vai chegando ali na entrada A grande área Tenta sair jogando aqui com Hélder Santos Hélder toca para trás Deu certo ainda Escapada por aqui Pressionou o América Anderson Jesus Sobrou para Marlon Ele segura Sai jogando com Zé Ricardo Abertura na frente Felipe Azevedo Tem Rodolfo pedindo Rodolfo dominou Segurou Protegeu Tem dois na marcação Sai do jogo Rodolfo ficou reclamando ali de falta Arbitrage manda seguir o lance Zé Ricardo tocou para Marlon Pode ser um grande lance Olha o América Jogada de linha de fundo Chegou por aqui a marcação Gustavo estoura lá para frente Bruno Nazário ganhou Ajeitou a batida Aí pegou muito mal na bola Por ali o Alê O Gustavo paga geral ali Para sua zaga Aí a pressão na saída de bola Bruno Nazário ajeitou para o Rodolfo Aí o Alê pegou muito mal na bola Foi mais perto da bandeirinha de escanteio Do que Do gol do Criciúma 60 minutos 60 minutos de partida Por enquanto 0 a 0 A decisão vai encaminhando para os pênaltis Mais uma decisão de pênaltis Na vida Do Criciúma e do América Olha o Rodolfo Tem espaço Pode ser agora Vai bater para o gol Espalma Gustavo Grande defesa O vacilo na saída de bola O Rodolfo vem avançando Tinha opção de passe Preferiu arriscar para o gol E é escanteio para o América Vai pintar a bola lá dentro da área Vem Bruno Nazário Todo mundo lá dentro da área do América Quem sabe agora Bruno Nazário manda lá dentro Corta Gustavo Voltou para Zé Ricardo Ele vai bater para o gol Desvia na marcação E é mais um escanteio É pressão do Coelho Por aqui que parte para cima O América quer a classificação O América foi semifinalista Em 2020 Acabou sendo superado Pelo campeão Palmeiras Aí a movimentação ali Dentro da área Vem Felipe Azevedo Mandou na medida Fechou ali Essa bola vai sobrar por aqui Para Gabriel Santos Zé Ricardo está ali na cobertura Fica com a bola Diego Ferreira Tocou Tentou fazer um 2 Melhor para a equipe do Criciúma Mas erra na saída de bola Jogada de linha de fundo Vai tentar o cruzamento Segura Gustavo O tempo vai passando Por enquanto Nada de gols E quem pressiona a equipe do O Criciúma tenta sair jogando O América pressiona em cima O Wellington Segura Protege Faz o lançamento Sobe Juninho Dividiu aqui com a marcação Vem trabalhando o Criciúma Belo tapa na frente Chega Marlon Fica com a bola Toca na meia Para Anderson Rodolfo está com ela Tem Bruno Nazário chegando Acaba perdendo o lance Olha o Criciúma avançando Dominou Segurou Abriu O jogo está aberto Volta Juninho na cobertura Tem que escapar aqui pela direita Juninho Segura Toca na frente Não consegue trabalhar por ali Bruno Nazário vai pressionando O tapa na meia Segurou Protegeu O Criciúma vem de pé em pé Felipe Marques Segurou Tenta escapar aqui pela esquerda Belo tapa na frente Chega Eduardo Balmer Rasgando Contra O jogador do Criciúma E acaba ganhando aí Tiro de meta Vai pintando alterações Na equipe do Criciúma E o tempo vai passando Oitenta e sete minutos Pode ser o último lance da partida O América não desiste O Criciúma também não Os dois times querem a classificação No tempo normal Mas quem parte para cima É o Criciúma Pode ser um grande lance Chegou Juninho Dividiu Arbitragemando seguir o lance Vem trabalhando o América Pode ser o tudo ou nada Rodolfo Abriu para Felipe Azevedo Jogada de linha de fundo Chega firme para ali o Rodrigo E a arbitragem aponta Final É isso galera Final de partida E vamos para a decisão Nos pênaltis É decisão Nos pênaltis Por aqui em Criciúma Quem avança na Copa do Brasil Criciúma Que foi campeão Na Copa do Brasil Em 1991 Tem história na competição Encarando o América Que foi vice Semifinalista Em 2020 Vem na cobrança O Criciúma Correu Bateu Para o gol Gol Do Criciúma Abre o placar Por aqui Vem o América Na batida Para tentar Deixar tudo igual Para fora Manda longe Do gol O Criciúma Sai na frente Vem para a segunda Cobrança Para ampliar a vantagem A batida Espalma Cavicchioli Bota para trabalhar O goleirão do América Agora é a vez Do América Na cobrança Gustavo no gol A batida Gol Do América Tudo igual Terceira batida Do Criciúma Cavicchioli No gol A batida Espalma Cavicchioli Vai mostrando A sua qualidade O goleiro do América Agora é o artilheiro Rodolfo Ele perdeu Na primeira partida A batida Espalma Gustavo Que jogo é esse É decisão Nos pênaltis Você ligado aqui No canal Rodrigo M18 Vem o Criciúma Na cobrança A batida Para o gol Gol Do Criciúma Vai voltar A ficar em vantagem Agora é Bruno Nazário Gustavo No gol A batida Espalma Gustavo Agora é a hora Da verdade Se o Criciúma Fizer Acabou Se o Criciúma Fizer Continua na Copa do Brasil 2021 Cavicchioli no gol Correu Bateu Para o gol E o Criciúma Continua na Copa do Brasil 2021 Classificação garantida Pix De 2 milhões e 700 mil reais Na conta Para reformular o elenco Para voltar A deixar o Criciúma gigante É isso aí pessoal Grande vitória do Criciúma Na raça Dois placares de 0 a 0 E na decisão Dos pênaltis Valeu a competência 3 gols convertidos 3 defesas Do goleirão Gustavo É isso aí pessoal Um forte abraço Tamo junto Fique ligado Aqui no canal Rodrigo M18 Na sequência da Copa do Brasil Sexta-feira De início A Eurocopa 2020 e 2021 Por aqui Além de tudo isso E muito mais Teremos jogos olímpicos A sequência do Brasileirão Série A Série B Também temos jogos Da Série C Que é uma segunda-feira Aqui no canal Pai Sanduí Botafogo Vocês curtiram Acompanharam por aqui Tamo junto pessoal Um forte abraço Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau